Achei que tava um pouco tarde pra viver um romance de ensino médio Mas você conseguiu me tirar do tédio Achei que me apaixonaria por alguém do teatro Mas acontece que eu achei errado Não sei exatamente o que aconteceu Eu te conheço há sete anos, mas só agora minha mente percebeu Que sempre olhei pra uma direção equivocada, mas que errada E agora que te notei, não quero mais nada Nós somos tipo Troi e Gabriela Você é o capitão, eu sou aquela nerd, mas na dela Parece que eu posso se atrar Pensei que nunca ia passar por uma loucura adolescente Me encontrei em seu olhar e agora você não sai da minha mente Confia em mim sim, logo chega o fim Mas essa minha história já é suficiente De todas as loucuras tive que escolher logo essa E agora eu tô terminando toda frase que você começa Já tô na tua e até a lua Se você estivesse lá, não preciso voltar Em toda página do meu diário, vou te guardar Nós somos tipo Troi e Gabriela E agora você é o capitão, eu sou aquela nerd, eu sou aquela nerd E agora você não sai da minha mente Confia em mim sim, logo chega o fim Mas essa minha história já é suficiente Não sei dizer o que vai acontecer quando o ano acabar E toda nossa turma se separar Nós dois temos caminhos bem diferentes pra trilhar Pensei que nunca ia passar por uma loucura adolescente Me encontrei em seu olhar E agora você não sai da minha mente Pensei que nunca ia passar por uma loucura adolescente Me encontrei em seu olhar E agora você não sai da minha mente Confia em mim sim, logo chega o fim Mas essa minha história já é suficiente Insuficiente, insuficiente pra mim